Música Tudo bem gente, Capitão Frey aqui para mais um Nova News Bem galera, enquanto o futuro de Jornada das Selas no Cinema está incerto Com o Zachary King falando que tem vários roteiros em desenvolvimento para a continuação dos filmes da Kevin Timeline E por outro lado Simon Pegg falando que não está trabalhando em nenhum roteiro E as notícias que a Via Condora da Paramonte está sendo recomprada pela CBS, reabsorvida e tal Enquanto todo o futuro de Jornada das Selas no Cinema está meio... não sabemos o que vai acontecer agora Por outro lado, o futuro de Star Trek Discovery está ficando cada vez mais claro Ainda mais agora que o autor Anstan Eu acho que é assim que fala, tá? Pelo que eu escutei Mas Anstan Mountie, Anstan Mountie, certo? Foi contratado e anunciado como Capitão Christopher Pike para a segunda temporada de Discovery Isso mesmo, o Sr. Mountie não tem tantos créditos assim televisivos O que pode ser uma boa coisa para Jornada das Selas no Discovery Ele foi uma das estrelas de um seriado chamado Hell on Wheels da MC A mesma produtora de The Walking Dead E ele foi uma das estrelas do terrível e imperdoável série dos inumanos Que eu mesmo aqui não consegui nem terminar o episódio piloto de tão terrível estava aquela coisa E olha, eu posso não ser o maior fã dos inumanos Conheço eles de alguns dos quadrinhos, tá? Lá do Quarteto Fantástico Mas mesmo assim, estava muito ruim aquilo, tá? Até Agentes da Shield tratou os inumanos melhor do que aquela série dele De qualquer maneira, tudo bem Qual a gente não sabe quantos episódios ele vai estar Qual vai ser a importância do Pike, certo? Na temporada Mas de qualquer maneira, aí já dá pra gente aquele gostinho de que Star Trek Discovery está chegando e trazendo de volta os personagens da série clássica Eu pessoalmente acho o Mountie um pouquinho, sabe? Forte demais, meio grande demais pra ser, sabe? O Jeffrey Hunter Mas vamos falar a verdade, gente O encaixe nunca ia ser perfeito Nunca vamos achar um clone do Jeffrey Hunter pra interpretar o Capitão Pike Então ele parece estar bem no papel Ele se encaixa no perfil Tem olhos claros ali Que nem o Jeffrey Hunter Parece ser um cara bonito Vamos falar a verdade É um homem bonito, certo? Que nem o Jeffrey Hunter era E eu estou esperando que ele dê uma interpretação, certo? Que seja congruente Que seja digna de Jeffrey Hunter Do personagem do Capitão Pike Bem galera, é isso aí Como vocês sabem Estão as vendas Já está a venda Os ingressos Estão pra convenção do Odo no Brasil No dia 18 de agosto Então dá uma entrada lá no site da nova frota Vê que a gente tem vários preços E vários locais sendo vendidos por setor Então não fica fora dessa Tá? É a história de Jornalistas do Brasil sendo feita Daqui a 10 anos você vai estar sentado em casa E falando Por que eu não fui? Deixa de ser bobo Compra agora 1 2 3 2 3 2 4